Vamos agradecer. Olha só essa zoia, mano. A zoia está bem meninona, hein? É. Por quê? Eu achando que era o Zé, você estava no Nico. Pois é. Está no Nico, mas o Nico. Ah, pois é. Não, eu estou falando do chat. Um cara show de bola. Estávamos aqui me shippando com o Nicolas. É, Nicolas, Eric, Nicolas, Eric. Nicolas, Nicolas e a gente fina, nosso parceiro também, tem que voltar aqui. Essa verba do superchat vai ser para prazer aqui. É, o Nicolas vai visitar o nome, né? Qualquer um desses. A gente está na agenda, está na agenda. Vamos ver se a gente rouba também a pautinha deles. Já traz para cá, né? Mas aí o Nicolas Céu e o Joel já ferrou, porque os caras vão concordar muito. Vão ficar lambendo Nicolas mais que eu. Deixa eu só deixar os últimos segundos. Que são cubanos, né? O Julio de la Guardia, marido da Cátia Cúbio, né? E queria dizer o seguinte, é uma revelação importante. Se eu soubesse que a Zoe gostava de cabra feio, eu tinha me candidatado. Oh! Grande! Olha a Paulinha! Olha a Paulinha! Olha isso, olha isso. É, ela tem bom gosto, né? Um homem sensato. Só dá você. Conservador. Ô, só dá você, hein? Alinharam com os seus pensamentos. Pois é. E foi bom, porque foi inesperado. Hoje eu discordei dele. Só dá você, hein? Você está com tudo, hein? O Eduardo não tem dinheiro para bancar uma viagem para... Para Dubai. É, para Dubai. Mas é legal, né? Tem chance ou não tem? Troca não, olha. Tem idade para ser meu avô, gente. Infelizmente, sou tu mais velho. Mas o... Experiência, não tem essa parada, hein? O Zé tem 70. Não, mas é tipo, já estou arredondando. Entendeu? Então é isso, gente. A gente está postegando muito. O que foi? O que foi, Igor? Não, porque eu ouvi a voz do Zé no Além. Então eu fiquei... Pois é. Você ficou com medo, né? Você sentiu frio na barriga. Achou que era o Pingos nos entrando. Achei que era o Pingos vazando. Eu falei, será que é o Pingos? Olha, eu sofri o embargo cubano. Só que é assim, os novinhos podiam aprender com o Zé, né? A dar cantada, a chegar numa mulher. Foi muito bem. Boa, Zoya. Olha só, loja show LTDA, cinquentão, obrigado. Fábio Araújo Nascimento, dez conto. Matheus Aparecido, Alves Borges, cincão. É isso, terminamos com bastante... Pô, hoje estou muito feliz hoje, viu? Pô, fiquei feliz, cara. Não achei que ia render tanto assim. Foi legal, hein? Rendeu demais. Passou rápido, né, gente? Por isso que o humor não é bom. Você vê como as pessoas são legais? Quem faz voto? Você, Joel, Paulinha, Zoya, Adri, Paulo Matias. Sério. São uma galera legal, velho. O que importa no final é isso. A Kalina fez um pedido aqui, vamos ver se o Luquinha consegue. Agora que a gente está finalizando o nosso humilde programinha, terminar com a queda de Alba. Com a queda do Tucano Hulk nesse programa. E não foi só física a queda. Não, ele está fodido. Ele perdeu o canal do YouTube. Não, e olha só. Olha o que eu ganhei ainda. Novas. Do Santos. Do Santos que também está no Rio. Está caindo. É, Albi, está. Haverão, dias melhores. Se Deus quiser. Vou levar a Zoya no Fluxo. Vamos levar a Zoya no Fluxo. Vamos levar ela no Baile Funk. Vou levar você. Lá no menor da VG. Vou levar. O que é Fluxo? Você não conhece o Fluxo? A arma é da hora. Deixa eu levar ela no Fluxo. Você vai gostar. Vai ter uns caras bons pra você ficar lá. Você que está solteira. Não, restaurante não. É uma baladinha muito diferente. Você está solteira. Você está solteira. Você está sozinha. Sozinha você não está. Mas você não está namorando. Você que gosta. Você está namorando? Não sei. Fala que você está namorando. Não sei. Não está namorando. E a vida particular. Ah, está bom. Não interessa. Deixa ela no toque a verboa. É isso aí. Mas se a gente puder terminar com essa queda maravilhosa. Quero agradecer essa audiência gigantesca. Obrigado, gente. Deixa o likezinho aí. Gente, obrigada. Valeu, valeu. Tem como colocar aí, Luquinha. Beijo grande pra todo mundo. Tamo junto. Vamos ver se o Luquinha consegue. Se ele não conseguir, a gente termina. Não, mas a gente espera que está muito bom o dinheiro normal. Não é pra esperar, Té. Você quer esperar, Té? Ah, é muito maravilhosa a queda do Alba. É porque ele vai ter que voltar tudo a achar o ponto. Mas ele pode terminar a hora que ele quiser. É, a gente está bem. Tem a galera. Como é que está o superchat aí? O superchat já foi. Tem o Pix que doeram bastante hoje. Hoje foi muito bem, né, Emelinha? Muito obrigado, gente. Beijo. Beijo pra Iara Silva, que me ama aqui no Chaco. Beijo pra Iara Silva. Delari, você tem fãs, né, Delari? Delari agora tem fãs. Ele fala, ó, os meus fãs... Vai que vai. Deixa eu tentar terminar. Você já terminou umas cinco vezes. Vamos terminar. Eu não quero terminar. Está muito alta a audiência hoje, Emelinha. Vamos ficar. Vamos ficar. E aí, Zoey? Como é que está a vida, hein? A gente faz igual o Vilela. A gente faz igual o Vilela. Que legal, meu. Tudo maravilhoso. Vou jantar daqui a pouco. Como é que você fez na verdade com o Vilela? Ele nunca ficou te interrogando, nada. Mas aí, beija bem, beija bem, beija bem. Quem? Quem? Você sabe. O Delari, meu. O Delari é folgado, né, cara? Eu acho melhor você terminar. Talfichou. Vai descer o nível. Eu vou experimentar de novo a gente falar. De novo. Experimentar de novo. Ela se entrega. Rapaz do céu. Eu amizei. Vai, Emelinha. É o segredo do Vilela. Ele fica segurando até o final e a pessoa solta. Eu vou experimentar de novo. Eu não estava entendendo. Caralho, mano. Nossa, eu estou muito... Eu sou bom, hein? Vamos embora, cara. Você vê como ele era. Conseguiu, conseguiu. Eu só perguntei. Pô, mas isso é terminar no áudio. A gente poderia terminar agora, Emelinha. Pode terminar. Pode terminar. Pode começar a alta live. Não tem mais nada para superar. Obrigado pela audiência, gente. Beijo até quinta-feira. Melhor do que a queda do Alba é essa declaração. Falou. Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.